Eu vou pegar o seu casaco O que é que ele vai embora? Ele não vai embora Ele não vai embora cedo A temperatura vai baixar Nossa senhora É você não Não acha que é bom Nada Não dá uma camisa Até a arma 600 35 33 35 Bizim A CIDADE NO BRASIL Acabou! E aí E aí E aí E aí E aí